Essa é uma dica muito interessante para você que tem o seu produto, gostaria de divulgá-lo ainda mais em feiras e eventos. Magic Wall para você expor o seu produto e com certeza ele vai ser melhor visualizado. Só para ter uma ideia, você vai conferir as imagens. É um produto montado numa base de alumínio, pode ser também revestido na frente com carpete e velcro ou um material branco que é o PS resistente e ainda com uma foto que você quiser. Pode ser a logomarca ou então uma foto pura e simples do produto que você tenha, ampliada e digitalizada. Como é que o pessoal vai visualizar o seu produto? Ele pode estar no stand como divisória ou então como fundo. É um material super resistente, fácil de ser transportado, inclusive vai nesse case. Você pode até colocar num carro de passeio, por exemplo. E ainda, gente, com preço especial de promoção para você que vai participar da feira e pode ainda reutilizá-lo. Esse é um detalhe muito interessante, quer dizer, você vai comprar da forma que você quiser, na disposição que você quiser e ainda vai poder reutilizar o produto que é o Magic Wall. Olha que ideia fantástica para você que está sempre participando de feiras e eventos, tá? Olha só, o preço, gente, a partir de R$ 1.250, que seria na medida de R$ 1,86 por R$ 1,60. Você comprando este painel nessa medida vai pagar esse preço. Mas, é claro, se você precisar de um maior ou então com mais altura, eles têm preços variados e sempre em promoção para você. Qualquer dúvida, tem um telefone que você pode ligar. Solicitar seu Magic Wall, que com certeza vai valorizar muito o seu produto, no telefone 3862-5660. Um painel, um display para você deixar o seu produto em evidência e também deixar o seu stand muito mais bonito. Não perca a Magic Wall, vou repetir o telefone em 3862-5660. Ou então você pode acessar www.medicwall.com.br. Não perca a ideia, genial!